Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já vou começar esse vídeo me desculpando por essa voz, tá? Estou sem voz, quer dizer, agora estou com voz, mas desculpem aí, relevem. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui de fundo, ó, o que nós temos? Pneus, estou aqui na Império Pneus com o Omar Mohamed. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês não vêem esse vídeo. Verdade. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à Império Pneus. E aí hoje nós vamos mostrar as novidades que tem aqui, falar um pouquinho dos preços dos pneus. Então vem comigo para mais esse vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha. Tá vindo para o Paraguai? Preciso trocar os pneus do carro? Salva essa dica, manda para um amigo, loja de confiança, credibilidade. Está há muitos anos aqui em Cidade do Leste, vende assim pneus de qualidade. Se você quer marca brasileira, tem. Se você quer marca importada, tem também. O Omar é super correto, assim, eu já estou começando o vídeo falando isso, não é porque ele está aqui do meu lado, tá? Porque alguns vídeos que eu gravo, eu acabo recebendo um retorno muito negativo, assim, sabe? Do atendimento, enfim. E aqui não, aqui o feedback sempre é muito positivo, o atendimento dele é muito bacana, ele é um cara bem realista, assim, né? Isso, com certeza, sempre. Então vale a pena você vir aqui, quando você... Vale a pena você vir aqui, se você está querendo trocar seus pneus, não procure em outro lugar. Vem aqui que é o lugar certo, tá? Eu troco os pneus do meu carro aqui, então eu posso falar, assim, como diz o ditado, de boca cheia, né? Que eu troco e que é 100%. O que nós vamos mostrar hoje, então, Omar? É, 235-4519, modelo Alenza 001, marca Bridgestone. Para quem muito procura, tá? Desculpa, está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Bridgestone. Bridgestone. Lembrando que a gente só trabalha com fabricação 2021 ou 2022, que são fabricações novas. Importante falar isso, né? Com certeza. Com proteção de roda e meio do Brasil. Ó, Jussara, esse pneu aqui, ele é original do Jeep Compass, modelo novo, modelo mais completo. Estive pesquisando um pneu nacional de marca boa, ele varia aí de mil a mil e quatrocentos reais no Brasil. No mínimo, eu vi pessoas, clientes falando comigo que no mínimo mil e trezentos e cinquenta. A gente não baixa mais de mil reais de marca, né? Sim. Como Bridgestone, Pirelli, Firestone. E aqui na Império Pneus, nós temos a partir de cento e quarenta e oito dólares. Que vai dar? É, vai dar aí na média de setecentos, oitocentos reais, mais ou menos. Nossa, super compensa, gente. Você sempre acaba ganhando um pneu, ou às vezes... Isso, não, e fora que ainda, pra você conseguir a mil e trezentos e cinquenta, você vai ter que comprar no site, vai ter que pagar a frente e vai ter que pagar o serviço da montagem. Ah, é verdade. Você comprando aqui, você já ganha a montagem sem custo nenhum. É, isso aí, gente. Mais ao lado aqui, nós temos o dois, meia, cinco, sessenta, dezoito, na marca Rua de Cruza. Com letra branca de um lado, aqui tá com protetor azul, né? E letra preta do outro. Esse aqui é um pneu estilo BF, procurados por vários clientes que têm caminhonetes e bicapes, né? Que querem um pneu estilo BF. Esse pneu hoje, na média, de cento e dez dólares aqui na Império Pneus. Um pneu original de Amarok, Hilux, SW4 e algumas outras caminhonetes como Frontier e L200 no lado de dezoito. Aqui mais ao lado, nós temos também dois, três, cinco, sete, cinco, quinze. Pneu, asfalto e terra, dois, três, cinco, sete, cinco, quinze, né? Original de várias caminhonetes como S10, modelo mais antigo, né? Que são 2001, 2004, 2005 e de Ranger também, no aro 15. Esse é um pneu AT da marca Highfly. O cliente chegando aqui vai estar pagando uma média de setenta dólares um pneu desse. Muito bom o preço. Bom preço especial mesmo, hein? A gente tenta sempre dar o melhor de preço e qualidade pro cliente sempre voltar a comprar com a gente aqui. E outra coisa, gente, que o Mohamed estava me falando agora mesmo, a gente estava conversando, ele falou que algumas empresas aqui pegam, assim, só algumas medidas que saem mais, né? E ele pega todas as medidas. Então, assim, se você estiver procurando alguma medida específica, às vezes você não vai encontrar em outro lugar, mas aqui você vai encontrar. Isso. É que, assim, até a gente vende muito na tacada aqui também, que a galera vem em busca na nossa empresa. E a gente também tem pneus de moto, né? Por exemplo, um cliente hoje que tem uma Honda PCX, ele procurou em todo o Paraguai, em todo o Paraguai e não conseguiu encontrar. Aqui na Império Pneus a gente tem. A gente tenta trazer de tudo pro cliente chegar aqui e encontrar tudo num lugar só. Pneu de moto, caminhonetes, veículos, caminhão, agrícola, de tudo. Se você tiver alguma medida aí e está procurando e não está conseguindo achar, me mande um zap que a gente vai te passar o melhor preço possível. Tá bom? Aqui mais ao lado nós temos também o 215-55-18. Original de vários veículos, como o Chevrolet Tracker, né? Que vem original nessa medida também, da marca Durable, tá? Ele tem esse lado branco desse lado e lado preto desse lado aqui. Pra você poder montar de qualquer forma. Aqui na Império Pneus, 68 dólares um pneu desse. Mais ao lado aqui nós temos também o 265-70-16 da Firestone. Pneu asfalto e terra, tá? Medida 265-70-16. Lembrando que eu tenho várias medidas nesse modelo. Eu tenho 265-65-17, 255-65-17. 235-70-16 e 245-70-16. Uma média aí, um 235-70-16, uma média de 106 dólares, 110 dólares, um 235 e um 245-70-16. Uma medida e um pneu muito importante agora. Cooper americano, Cooper Tires. Cooper Cobra, como se diz no Brasil. Letra branca de um lado. E letra preta do outro. Pra quem tem esses veículos antigos, como Mustang, Opala ou algum tipo de veículos antigos, a gente tem também aqui, Cooper Cobra. Aqui nós temos a medida 225-70-15. Eu desafio você, meu cliente. Eu vou, se você achar o preço que for no Brasil, eu vou te vender pela metade do preço aqui no Paraguai. Essa mesma marca e a medida que for. Aqui nós temos 225-70-15. No Brasil, eu tive um cliente me mandando uma lista de pneus da Cooper Cobra em promoção no Brasil. Numa medida dessa, passava de 1.300 reais. Aqui na Império Pneus você vai pagar 120 dólares. Mais ou menos 600 e poucos reais hoje. Cooper Cobra. 225-70-15. Aí, ó, gente. Desafio, hein? Pode ter. Metade do preço. Isso aí. Jipeiros de plantão. Quem procura um pneu MT, nós temos aqui 235-70-16. Um pneu MT mais pra terra, né? Eu tenho muitos clientes que procuram nesta medida e em algumas outras também, tá? Nós temos o 235-70-16. 265-70-16. 265-75-16. E o 285-75-16 no pneu MT. A partir aí de 100 dólares. Ele avanca na primeira medida, na média de 90 a 100 dólares aí num pneu MT hoje. Uma ótima qualidade e um ótimo produto também. Lembrando que sempre com a fabricação nova. É importante falar isso, né? Que é segurança, né? Com certeza. A gente preza não só pela compra e venda. A gente preza pela segurança dos nossos clientes. Porque a gente quer que o cliente saia com um produto bom, de boa qualidade. Que ele possa futuramente voltar a comprar com o nosso. E quando eu vendo um produto pra você sem... Que não tenha... Vamos dizer assim, com o pneu vencido, como se diz aí, né? Se eu te vender um produto desse, eu sei que não vai durar muito tempo. Vai acabar deformando numa... Quando esquenta o produto, né? Sim. Aí você não vai mais voltar a comprar com a gente. Então eu não quero isso. Eu quero sempre que o cliente volte a comprar com a gente. E eu sempre falo pra você, Jussara, né? A melhor propaganda é o boca a boca. É. Os clientes que estão vendo o vídeo aqui hoje, eles podem amanhã ser o meu cliente. E ele mesmo pode indicar algum outro amigo, algum outro parente. Que sempre acontece aqui. É. Eu fico muito, muito feliz por isso. Isso é muito importante. Nós também vendemos batata aqui, ó. É, brincadeira. Brincadeira. Aqui mais ao lado, quem procura aro 20, nós temos 225-3020 e 225-3520. Aqui nós temos da marca Apitane. Um pneu com índice de velocidade W, tá? Pra 270 por hora. Lembrando aqui que ele tem proteção de roda. Aqui é um perfil 30, né? Como se diz, né? 225-3020. Bem fininho. Pra quem procura. E o 225-3520. Ótima qualidade. Ótimo produto. Pneu com imetro. Com garantia. E com qualidade. Pra quem procura aro 20. Mais em cima aqui, nós temos 205-6015. Pneu AT. Pneu original da Saveiro Pros. Pneu asfalto e terra. 205-6015. Ótima qualidade. Ótimo preço. Média de 68 dólares um pneu desse hoje. E temos também a XBRI AT2. Nesta medida. A 63. E também temos da marca Pirelli Bridgestone. Quem procura, só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente passa o valor certinho pra vocês lá. Com letra branca também pra quem procura. Aqui nós temos 185-6015. Da Firestone. Pneu brasileiro. Modelo F700, tá? Pneu com fabricação 2022, como sempre. Nós temos aqui 185-6015, 185-6515, 195-6515. Numa média aí de 50 a 55 dólares. Firestone brasileiro. Temos também um 75-7014 e 185-7014 na marca Firestone também. Na média aí de 50 dólares. Aqui nós temos o 295-35R21. Pneu de alta velocidade, tá? 107Y, né? Pra 300 por hora. Tracion 2A. Ele tem um agarre maior no asfalto. Ótima qualidade, ótimo preço, proteção de roda em MED Brasil e garantia. Pra quem tem Audi Q7 e algumas outras caminhonetes nessa área no Aro 21, nós temos aqui uma das melhores opções pra você. Na média aí de 170 dólares. E você que tem um veículo nesse patamar, você sabe que no Brasil passa de 2 mil reais um pneu desse, né? 295-3521. Já montado aqui na Império Pneus. 150 a 160 dólares, dependendo da marca. Aqui nós temos também um 185-6515. Da marca Royal Black. Um pneu importado de boa qualidade. Tem em MED Brasil e garantia. Trédio é 360, tracion A, temperatura A. Ótima qualidade. O índice de velocidade, lembrando, pra pneu de carros leves. Índice de velocidade é H, pra 210 por hora. Ótima qualidade, ótimo preço. Média de 41 dólares hoje. 41 dólares hoje varia aí na média de 200 e poucos reais no câmbio de hoje. Já montado aqui no Auto Center, aqui na Império Pneus. Aqui mais ao lado nós temos também 225-6017. Da marca Toy. Pneu de vários veículos como Fiat Todo no A17. Eu tenho no 60 e no 65, né? Na média de 90 dólares, mais ou menos, desta medida. Também mais ao lado aqui nós temos o Firestone brasileiro. 225-6517 Firestone. 95 dólares, variando aí na média de 500 reais. Um pneu brasileiro, de ótima qualidade, ótimo preço. Opa. Na medida 225-6517. Firestone brasileiro. Uma dúvida. Tu vende mais os importados ou os... Eu vendo de tudo aqui. De tudo. É que os clientes procuram... Nós temos clientes de toda... Que tem várias opções, né? Lembrando também que nós trabalhamos também com a linha da BF Woodridge. Pra pneus e caminheta. Em várias medidas, como 35, 12,5 e 18. 265-6518. 265-7017. E algumas outras medidas também na marca BF Woodridge. No modelo K2 e no KM3. Pneus pra carga. 205-7015, por exemplo. Pneus 8 Lona. Da marca Royal Black também. Como pra carga? Pra carga, sem linha, pneus 8 Lona. Pneus pra veículos como caminhãozinhos K2700, Kombi, aquelas... Que vão carregar mais peso. Isso. É isso? Isso. A pessoa entende tudo de pneu. É. Aqui, lembrando que quando o pneu é pra carga, tem que aparecer a letra C no final da medida. 205-7015, C. Que é o C de carga, né? É um pneu de 8 Lona. 205-7015. Um pneu desse hoje, no Brasil, varia aí 700 reais, mais ou menos, de 600 a 700 reais. Aqui nós temos a 65 dólares. 65 dólares hoje, ele daria... Quanto tá o câmbio hoje, que a gente tá gravando? 5,40 hoje, né, cara? 5,40, ó. 350 reais. Praticamente metade do preço dos pneus do Brasil. Nós temos também várias medidas de carga. Nós temos 205-7516. Temos 225-7516 também. 8 Lona. Que aí, é só mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente manda os valores, os modelos pra vocês aí. Beleza? Aqui nós temos 165-7013. 165-7013 na marca Ling Long, tá? Nós temos Ling Long, temos Allstone e temos Navigator também nessa medida. Um pneu muito procurado no Brasil hoje. Valendo no Brasil hoje uma média de 350 reais. Aqui na Hiperpneuza você vai pagar somente 28 dólares. 28 dólares, pra quem não sabe, dá hoje, no câmbio de hoje, 150 reais. Metade do preço. Menos que a metade, porque 350 menos 150 são 200 reais a menos de diferença de valor. Por pneu. Por pneu. É que o pessoal do Brasil já sabe que aro-13, muitas fábricas pararam de fabricar. Então, nós temos aqui pneu 180-5517 e o 120-7017. Que é o original de CB500, CB600 e Sred 1000 e algumas outras motos. Esse é o dianteiro, 120-7017. Modelo Pirelli Diabo Rosso 2 e 3. E esse é o 180-5517. 180-5517, da marca Pirelli, modelo Diablo Rosso 3. Mais ao lado aqui nós temos o pneu 140-7017 Pirelli. 140-7017 Pirelli, original da CB300 e da Twister Nova. Na média aí de 58 dólares, tá pessoal? No Brasil varia o valor de 600 reais um pneu desse. Beleza? Aí nós temos também pneu de trilha. Nós temos o dianteiro 80-121. Aí nós temos também 90-90-18, 27-18 com câmera e sem câmera. Na marca Rinaldi Brasileira. Temos 2,50-17, 80-114 na marca Pirelli e na marca Rinaldi. Também de ótima qualidade e ótimo preço. Pra quem não ouviu a medida, tá procurando a medida específica, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Eu vou passar pra vocês lá o preço bem certinho. Me mande a medida, eu passo a marca, o modelo bem certinho pra vocês. E o número é brasileiro, fácil de adicionar também, né? Eu vou deixar aqui abaixo no box de informação. E vou deixar também o Instagram, né? É, nós temos o número paraguaio, brasileiro, no WhatsApp. E nós temos o Instagram e o Facebook também, a nossa página no Facebook. Não quero pneu, space. Eu vou deixar os links aqui pra vocês, é claro. É só clicar nos links, vocês já vão ser direcionados aí. E eu acho que é isso, gente. Deu um vídeo bacana. Bacana, a gente falou várias medidas, né? E se ficou faltando alguma, como o Mohamed falou, né? É só entrar em contato com eles. A montagem é gratuita se você chegar aqui e falar que você chegou através do canal Jussara Lunardi. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E convido a você a continuar ligadinho aqui no canal, acompanhando os próximos vídeos. Tchau.